Segue o líder, 100% de aproveitamento, 3 vitórias do Campeonato Pernambucano, o time do Walter, o time do Leston Júnior, o Santinha, a Cobra Coral, o Santa venceu mais uma né, venceu o Ibis agora, 3 a 0, assumiu a liderança isolada da competição com 9 pontos, jogando futebol consciente, principalmente no primeiro tempo, o Santa Cruz foi mais ousado, teve uma marcação alta, foi eficiente e conseguiu concluir em gol as oportunidades. Mas, mais uma vez, destaque também para o Tarciso, além do Walter, que foi o jogador que chamou a responsabilidade, aliás, a preocupação na zaga do Ibis é com o Walter, aí todo mundo se aproveita da situação, porque o time do Santa venceu com o gol do Tarciso, depois do Esquerdinha, que se emocionou, e o Rafael Furtado, os 3 gols do Santa, 3 a 0, para a equipe Tricolor, que agora o Leston Júnior encontrou, basicamente, um time, mesmo com a improvisação do Ítalo Mello na lateral direita, mas, muito bem o time do Santa no setor de zaga, no meio campo, o Rodrigo Uri jogou muita bola, a equipe do Santa foi melhor que o Ibis e conseguiu a vitória. Agora, um parêntese aqui, o Ibis teve um gol anulado de forma legal, porque o gol foi legal e o Bandeirinha deu impedimento, que não aconteceu, então, gafaram o Ibis no gol aí, fecha parêntese. Bom, galera, gostei do time do Santa, vou falar aqui sobre a escalação, sobre as mudanças, dessa vez, o Leston Júnior começou jogando com o Esqueritinho, com o Jean Henrique, o Matheus Anderson ainda não teve condição, mas a verdade é que o Duno Mandai também não, e o Marcos Martins também não, então, as modificações corretas, o time do Santa mais agudo, procurando jogar principalmente em função do Walter, o Walter é muito bem marcado, aí, cria espaço para os outros jogadores do meio campo, né, do ataque, e foi fundamental, acho que a vitória dá muita confiança para o time do Santa, que agora tem uma pauleira, tem um jogo muito difícil, que é contra o Salgueiro lá, no Cornelio de Barros, desses jogos, é o mais difícil, porém, eu acho que o Santa está evoluindo, o Santa está crescendo, e nessa condição, a equipe mostrou, mais uma vez, que está focada, aliás, eu acho que o Santa Cruz tem a responsabilidade de ter o foco total no Campeonato Pernambucano, como eu falei sempre aqui no canal, eu venho falando, é que o Santa tem que ganhar o Campeonato Pernambucano para fazer calendário no próximo ano, tanto na Copa do Nordeste, como na Copa do Brasil, então, fundamental que o Santa foque, que o Santa busque o seu objetivo, e jogue, partida a partida, para conseguir a conquista do título, primeiro que se classificar, e aí, se classificando, entre os dois, já vai para a semifinal, então, fundamental, a equipe do Santa está fazendo, jogando bola, e conseguindo vencer, e dando alegria para o seu torcedor, que foi para a Arena de Pernambuco, é verdade, torcedor, é, o Santa está com todas as dificuldades, mas, conseguiu levar o seu torcedor para ver o jogo na Arena de Pernambuco, e conseguiu uma vitória sobre o Pássaro Preto, boa vitória, dá-lhe Santinha! A aplicação, a determinação do time do Santa, a atitude, acho que está sendo fundamental, nesses três primeiros jogos que a gente está vendo o Santa jogar, parabéns ao Leston Júnior, que está conseguindo fazer essa unificação no time, o time ter uma estrutura, marcação alta, às vezes a marcação baixa, às vezes, marcando atrás da linha na bola, mas conseguindo os bons resultados. Vitória do Santa, 3x0 sobre o Ibis, galera, chega dando like aqui, o joinha, se inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos, deixe seu comentário, é muito importante para a gente, desde já a gente agradece demais, escreva aqui embaixo, deixa um emojizinho, marque os seus amigos aí, compartilha o vídeo, se você concorda comigo ou não concorda, fica à vontade, aqui o canal é nosso, você manda no canal, pode ter certeza disso. E tem um clube de membros, se você quiser se tornar, olha, R$2,99 para você ganhar prêmios, a gente se assustou semana passada, aliás, mês passado, camisa do Ibis, do esporte do Náutica do Santa, agora vão rolar camisas de clubes, e não só clubes aqui de Pernambuco, e bolas oficiais também a gente vai sortear para o clube de membros. R$2,99, não vai fazer falta nenhuma, então, por favor, seja membro, faça como o Leonardo Santos, faça como o Carlos Júnior, o Edmilson dos Santos também, o Thiago Felipe, o Rogério de Araújo, faça também como o Paulo Roberto Alves, meu amigo doutor Paulo, o Théo Maguiar, o Felipe Rosendo, o Cleiton Pernambuco, o Antônio Santos Filho, o Professor Rosine, pessoal do Feras do Esporte, que tem canal no Instagram, no nosso YouTube, enfim, participem. O Ronaldo Silva também com a gente aqui, aliás, obrigado mesmo a participação de vocês aqui no clube de membros do nosso canal. Santa Cruz 3, Ibis 0, primeiro gol, logo no comecão de 6 minutos, o esquerdinha levantou a bola na área, tocou, né, e o Taciso chegou chutando no contrapé do goleiro e fez 1x0. Depois do segundo tempo, levantamento na área, não sei se foi o Rodrigo Uri aí ou o Ítalo Melo, e aí o esquerdinha de cabeça faz o segundo gol 2x0. Já nos acréscimos, a bola tocada na área e o Rafael Furtado faz o terceiro gol. O Rafael Furtado já tem dois gols, hein? Entrou no lugar do Walter novamente e acabou marcando o terceiro gol da equipe do Santa, a placa final 3x0, o Santa chega a 100%, são nove pontos conquistados em três jogos. Santa Cruz que venceu o Karorocic, né, aliás, um jogo muito difícil, fora de casa, Santa Cruz estreou fora de casa, acabou vencendo. Depois venceu o Afogados e agora venceu o Pássaro Preto, Ibis. E agora tem um jogo difícil contra o Salgueiro, o jogo é lá no Cordelos de Barros, no Sertão Pernambucano. Time com o Jefferson no gol, não teve muito trabalho, né, uns lances mais... A bola sempre, ele bem colocado, na lateral direita o Ítalo Mello, muito bom elogiar o Ítalo Mello, que está dando moral ali para aquele setor ali de lateral direita. A zaga com o Alex Salves e o Lucão e na lateral esquerda o Ítalo Silva também improvisado. Aliás, os dois laterais, né, o Ítalo Mello e o Ítalo Silva não são os titulares, é Marcos Martins e o Dudu Mandai, mas estão fora os dois e os dois Ítalos estão dando conta do recado. O meio campo com o Gilberto Rodriguiuri e o Taciso, o Esquerdinho fazendo o falso ponta, mas jogando também com o Meia, e o Walter e o Mateuzinho. Pois é, esse é o time do Santa no primeiro tempo. Depois do segundo tempo, as mudanças que eu anotei aqui, ó, tirou o Ítalo Mello para colocar o Mateus Lira na função de lateral direito, mas o Mateus Lira também está improvisado. No meio campo tirou o Gilberto para a entrada do Eliezer, saiu também o Taciso para a entrada do João Eric, João Eric que é volante, tirou o Esquerdinha para a entrada do João Cardoso, e na frente tirou o Walter para a entrada do Rafael Furtado, as modificações do técnico Leston Júnior. Eu diria o seguinte, que no começo do jogo, a equipe do Santa foi para cima e o Ibs ficou assustado. O time do Ibs ficou assustado, errando muitos passes ali, errado de saída de bola, e o Santa se aproveitou e faz um gol. Quem faz um gol geralmente sai com muita moral no jogo, porque o adversário vai ter que correr atrás, vai ter que construir jogadas. E o Santa soube trabalhar essa bola, soube marcar bem, e apesar do Ibs ter uma posse de bola até melhor um pouquinho no primeiro tempo, mas o Ibs não soube transformar essa posse de bola em finalizações para conseguir o resultado. E a equipe do Santa conseguiu sair do primeiro tempo com um bom resultado, e tranquilo na partida. Segundo tempo, a equipe do Santa construiu logo também no começo o segundo gol, deu mais tranquilidade para o grupo 2x0, mas o Ibs cresceu. O Ibs foi música do resultado, faltas cobradas, bolas trabalhadas no meio, porém não conseguiu finalizar novamente. E aí nos acréscimos veio o gol do Rafael Furtado, 3x0, só que o Ibs concluiu um cruzamento, que a arbitragem errou dando impedimento, o lance não estava impedido, o gol aconteceu, só que foi anulado de forma errada. E aí prejudicou o parceiro preto, pelo menos para marcar um golzinho de honra. Mas eu estou gostando desse time do Santa, e tem alguns pontos que eu vou conversar com vocês aqui. O Santa foi um time totalmente mudado, o time do ano passado foi um time perdedor, um time realmente que não deu alegria, que só deu vexame, desde a passagem dos seus treinadores, as contratações erradas, mais de 40 contratações. E esse ano não, o Santa Cruz constrói um time que tem uma qualidade, óbvio não é uma qualidade extraordinária, mas é um time compacto, é um time dentro das suas possibilidades. E o Leicester Júnior soube dar o ritmo a esse time, dá um entrosamento, e o time vai ganhando o corpo. O Valter é diferenciado, mas você não pode contar com ele o jogo todo, que realmente a gente sente que a partir dos 10, 15 minutos, ele já começa a sentir a questão, o condicionamento físico, não é mais um menino, são 32 anos, e aí a equipe adversária começa a ganhar essa bola facilmente no ataque. E tem a entrada do Rafael Furtado, que dá essa condição, quer dizer, é brigão, vai lá o tempo todo, quer participar, quer fazer o gol, quer deixar sua marca, e tem entrado muito bem. Então, são substituições que a gente já vê no time do Santa, mas que dão uma mesma performance à equipe. Então, você trocando mesmo os jogadores, você mantém esse time com pegada, esse time com transição rápida, esse time com a marcação eficiente no setor de zaga, no setor de meio campo. Então, isso dá uma condição boa para o time do Santa. Acho que a equipe tricolor está no caminho certo, e que, se realmente, a equipe do Santa possa conseguir os seus objetivos para dar alegria ao seu torcedor. esquece aqui o like, o joinha, já está inscrito no canal. Obrigado, se não está inscrito, se inscreve, fala para todo mundo, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Fica na paz, quer com Deus, um grande abraço. Valeu!